Começou hoje o seminário SOS Rio Jones. A cerimônia de abertura aconteceu aqui no auditório Jorge Calmon, na Assembleia Legislativa da Bahia, e contou com a participação de diversas autoridades, como a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, o secretário de Planejamento, Mauro Cardim, o secretário de Meio Ambiente de Lauro de Freitas, Alexandre Marques, além de Geraldo Reis, secretário de Meio Ambiente do Estado, representando o governador, Rui Costa. Há a presença também de Rogério Cedrais, presidente da Embasa, além de estudantes da rede pública de ensino. Nós estamos trabalhando e trabalhando forte nos oito municípios que compõem a Bacia de Joanes, nove municípios, mais a área de parafuso, que também está envolvida com a situação no Rio de Joanes, para que possamos implementar sistemas de esgotamento sanitário, mas não só colocar esses ativos dentro do município. É preciso uma palavra-chave nesse processo. Planejamento. O que nós queremos é discutir com os prefeitos da região metropolitana, com o Ministério Público, com todo mundo, colocar todo mundo na mesma mesa, criarmos um consórcio para monitorar as ações negativas junto ao Rio de Joanes, para que, de fato, possamos construir políticas em conjunto. Não dá mais para ter muros, nós não precisamos ter limites de cidade, nós precisamos estar unidos em torno de um rio, que é um rio que abastece 40% da água de Salvador, é um rio importante, e nós estamos tratando de um assunto que o mundo está tratando, que é a água. O SOS, Joanes, para nós é muito importante. Nós, que sempre trabalhamos nas nossas gestões para trazer o esgotamento sanitário para a área de feitas, conseguimos começar a obra em 2010, essa obra foi paralisada, felizmente agora ela é retomada, e a partir daí nós vamos ter condição de diminuir esta carga que ainda é jogada de esgoto nos rios. É pretensão do seminário elaborar um documento e encaminhar as autoridades, identificando, portanto, as contribuições que cada município desse dá à degradação do rio. E pedia a insistir com a embasa da liberação das águas das represas e com a embasa, a celeridade na implantação do saneamento do município de Lauro de Freitas. Então, hoje, acho que é um passo muito importante no sentido de a gente tentar sensibilizar não só a cidade de Lauro de Freitas, mas sim também os outros municípios, que ele nasce em São Francisco do Conde, passa por Dia Daiva, Candeias, Simões Filho, Camassari, e deságua lá em Buraquinho, em Lauro de Freitas. Além da atual situação da bacia do Rio Jones, outros assuntos também foram pauta da abertura, como a crise hídrica mundial e as mudanças climáticas causadas por falta de chuva. Nós estamos aí, eu como cientista, estou apoiando essa luta, estou doente aqui, peguei uma virose nas margens do Pico Aia, reunindo a população, porque o rio está altamente poluído, a população lá está quase 100% doente por causa dos ratos mortos lá, lepra, viroses, verminoses, ferimentos nas pernas, dermatite, animais mortos dentro da água, ratos dentro da água do Pico Aia e esgoto. É uma coisa gravíssima. Bom, esse seminário é de suma importância, porque a gente consegue aqui reunir pessoas de associações, presidentes, a prefeita, vereadores, autoridades do município de Lauro de Freitas, para que a gente possa, de alguma forma, tentar resgatar e revitalizar o Rio Joanes, assim como os outros rios que passam por Lauro de Freitas. Então, acho que esse seminário vai ser um pontapé inicial para a gente estar olhando, focando, tendo um novo olhar para cuidar das nossas águas e dos nossos rios. Várias parcerias, várias instâncias de governo, portanto, é um evento que tem esse objetivo, essa meta, que é emular, que é mobilizar e chamar atenção para a situação do Rio Joanes. Agora, mais do que isso, espero que daqui saia também indicações de caminhos para que se busque essas soluções. Ao final da cerimônia, a prefeita Moema Gramacho e o secretário Mauro Cardim foram homenageados pela Rio Limpo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto